Música Salve rapaziada, a Hazuki aqui com o Dezio Atari e o jogo Jurassic World Eu tô aqui em Jurassic World, nessa parte azul e branca do mapa aqui né, no parque novo do Jurassic Park Vamos fazer os minikits da fase sob ataque Vamos lá, no modo jogo livre a gente vai ter, deixa eu ver, 5, 4 e 0 E depois 1 Tá, vamos aqui primeiro na rua principal Qual que é o personagem aqui, depois a gente troca né, modo jogo livre, eu sempre esqueço Legal, já aqui no comecinho, a gente vai precisar do Dilophosaurus Dilophosaurus, isso E vamos quebrar aqui, essa peça preta aqui que só ele consegue Pronto, só um total de 3 né, vamos apertar o Y pra ir lá pro outro lado A gente vai pegar outro Dilophosaurus Outro E vamos destruir a segunda peça preta que tem aqui Certo? A próxima peça preta vai tá um pouquinho mais pra frente, mas eu vou aproveitar que eu tô aqui Opa Vou aproveitar que eu tô aqui pra pegar já o primeiro minikit daqui Tudo que a gente vai precisar é de um personagem que tenha o talento de arrombar as portas aqui com a sua ferramenta vermelhinha Abre aqui o teatro Na verdade é o cinema né Quebra aqui o bagulhinho da pipoca Quebrou, montou Tá lá o primeiro minikit Certo? Agora vamos avançar a fase aqui Pra pegar os próximos Ó o Marty McFly Sai daí Marty Nesse ponto aqui A gente vai entrar ali numa Numa passagem Com um personagem pequeno né Personagem criança Um criança Lanço A gente vai entrar aqui nesse buraco E vai sair lá em cima Saiu lá em cima Vai ter uma pilha de cocô de dinossauro ali pra gente Desbravar Vou botar o personagem do Owen Ele vai interagir ali E trazer O minikit de número 2 Beleza? Certo Agora que liberou aqui embaixo A gente vai entrar aqui no arcade Cadê a chave? Aqui Vamos usar a chave pra entrar aqui E a gente vai jogar aquele joguinho ali A gente vai precisar do personagem da Lex Murphy Ou qualquer um que interaja aqui com computadores No caso eu vou usar o Sr.DNA Vai ter um joguinho do Pac-Man aqui Onde a gente precisa pegar Todas as bolinhas Certo? Pegando aqui Meio chatinho isso aqui Beleza Pegou tudo Vai liberar ali O minikit de número 3 Vamos pro próximo agora Beleza Nesse ponto aqui a gente tem a oportunidade de pegar mais Dois minikits Na verdade Vamos ver se conseguem passar Isso Aqui a gente vai usar o Dilophosaurus Cadê ele? Tá O Dilophosaurus Quebrar aqui a última Parte aqui dele Pegou ali mais um minikit Aqui escondidinho Aqui escondidinho também A gente vai usar o personagem da Ellie Cadê a Ellie? Ai meu Deus Pera aí Vamos usar o personagem da Ellie E vamos regar aqui Essa planta Ela vai dar acesso pra gente Ao quinto Quinto? Quarto? É Quinto minikit Perdi a conta totalmente aqui Que tá aqui em cima Beleza? Aqui nessa parte São só esses Cinco minikits Vamos pro próximo nível Onde vão ter mais alguns Tá certo Depois dessa animação Fantárdica aqui A gente vai pegar o personagem da Ellie Cadê a Ellie? A Ellie nunca vem, né? No pacote Vamos regar aqui Essa planta E ali vai crescer Um trampolimzinho Onde a gente consegue Alcançar o nosso Sexto minikit Beleza? Vamos lá Tem mais Três minikits Aqui nesse pedaço Tá Aqui vamos jogar um personagem Do Paxephalossauro Pra quebrar aqui Onde lá dentro Vai ter mais um minikit Pronto E ainda vai ter mais um Mas tá mais pra frente Lá na verdade Mais dois, né? Nesse ponto da fase Vamos dar uma interação Aqui Vamos encontrar o nosso Minikit de número oito É oito? Será que tá certa a minha conta? Oito É isso mesmo E aí vamos avançar Porque ainda vai ter mais um Nesse nível aqui Tá Tá Antes de pegar o próximo minikit A gente tem que resolver Essa parada aqui No jipe Vamos vir então pra direita E montar aqui Feito isso aqui A gente pode passar aqui Pela frente Ou por trás A gente vai precisar De um Velociraptor Pode ignorar Isso tudo aqui Vamos precisar De um personagem Do Velociraptor Aqui É que aqui Eu não consigo Chamar ele Pera aí Ele não cabe aqui Vamos dar a volta De novo Pera aí Ai meu Deus Agora vai Beleza Um Velociraptor qualquer Vou usar o Charlie Aqui no caso Vamos pegar esse rastro aqui E vamos seguindo Passa aqui O rastro vem pra cá E de cá pra cá E esse último até A localização do nosso Minikit De número 9 Beleza Esse é o 9 Agora falta só mais um Mas ele tá no último nível Beleza Vamos cortar pra lá E aí eu mostro pra vocês Como é que pega o último Certo Aqui é importante Que você não faça nada Não faz nada Assume aqui o piloto Do jipinho E a gente vai Ficar aqui Ó Já peguei aqui O minikit É O que eu ia dizer é o seguinte Não atira nos Nos Velociraptors Até você ter pego O Minikit Se você não pegar Da primeira vez Igual eu consegui pegar aqui Que ele já tá bem no comecinho E ele passar batido É só esperar Que ele vai dar a volta E vai aparecer de novo Tá Então Mas deu certo aqui Peguei aqui 10 barra 10 Aí você pode Fazer o que você quiser Se quiser atirar lá Pode Ficar à vontade Tá No caso aqui Não vai precisar Que eu só vim pegar os minikits mesmo Vou voltar pra ilha Se você for fazer o mesmo Não esquece de vir aqui Em salvar E sair Pra não perder o seu progresso Com isso Com isso a gente tem aí O dinossauro O dinossauro O seu nome Mas eu mostro pra vocês aí Nos próximos vídeos Desde o Atari Muito obrigado A você que é inscrito no canal Pelos comentários E os compartilhamentos Vocês fazem o canal Crescer bastante E isso é muito bom E se você ainda não é inscrito No canal Dá uma olhada Lá no Desde o Atari Mais de 1700 vídeos De Lego Pra você se divertir Beleza? Até o próximo vídeo Galera Tchau Tchau